Pré-Vasco e Palmeiras no Allianz Parque e o que ninguém imaginava aconteceu. O Palmeiras vai com força total e os torcedores do Vasco estão acreditando que a gente vai pontuar. Então assim, quem jogou a toalha no início do campeonato, quem achava que nem os mais conseguia, e eu confesso que até eu mesmo achei, realmente quebramos a cara. O Vasco, de fato, é pra quem acredita. Há quatro rodadas atrás a gente estava já triste, cabisbaixo, achando que não tinha como a situação melhorar. Que, enfim, o Vasco ia ficar daquele jeito mesmo e não tinha mais o que fazer. O Vasco ficava assim e ponto final. Mas o futuro, felizmente, foi bem feliz com a gente, né? Obviamente, ainda é cedo demais pra falar, o Vasco pode ter feito três boas rodadas e voltar o que dava antes, mas o que tudo indica que vai melhorar, conseguimos reforços bons e isso tudo sem a entrada do Paia ainda. Estamos com centroavante, estamos com meias, volantes bons, Medel conseguiu controlar a zaga, Ramon Dias finalmente colocou um futebol vistoso no Vasco e que dá gosto de jogar contra qualquer adversário. E agora a gente vai pro Allianz Parque confiante. Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Bom, mas nem sempre de tudo a gente vive com boas notícias. É bom que o Vasco esteja realmente jogando bem, porque ainda hoje o Abel Ferreira teve uma conversa com o elenco do Palmeiras em que ele mudou o tom com os jogadores. Segundo o Palestra News, ficou decidido entre o Abel e os jogadores pra eles se dedicarem ao máximo do Campeonato Brasileiro. E dava pra correr atrás do Botafogo, mas precisavam iniciar uma arrancada agora, de imediato. E de imediato quem eles vão enfrentar? Exatamente, o Vasco. Então podem ver um Palmeiras com força total, um Palmeiras que vai querer a vitória o tempo inteiro em casa. Vai ser um jogo extremamente difícil porque o Vasco também vai buscar. Obviamente que o favoritismo tá do lado deles, a gente tem que jogar isso pra eles. O favoritismo tá do lado deles, enfim, deixa que eles joguem. Mas a gente também vai pra buscar nossos pontos. Nós vamos pra pontuar todos os jogos até o final do Campeonato e isso já tá ótimo. E nem só de Flores vive o Palmeiras, porque apesar deles irem com o time titular, isso nem sempre é bom. Durante a semana, depois do jogo contra o Deportivo de Pereira, que o Palmeiras ganhou de 4x0, se tivesse perdido, talvez eles viessem com as reservas contra o Vasco, não tem como saber. Houve um problema no avião que a Leila comprou para o Palmeiras, não é um avião só deles. E eles tiveram que vir de ônibus para São Paulo. Ou seja, chegaram ontem em São Paulo, tiveram um dia de treino apenas com os titulares, todos eles cansados e vão chegar ainda mais cansados para amanhã. Obviamente que eles já têm o estilo de jogo pronto, eles já sabem o que fazer, eles já se conhecem, eles já conhecem o Abel, enfim, eles sabem exatamente o que fazer dentro de campo. Mas obviamente que vai pesar. Vai pesar a perna, vão chegar cansados, enfim, o Vasco tem que aproveitar isso de alguma forma para pelo menos empatar. O Vasco tem totais chances de voltar no Alisson pontuando. Com um ponto ou três pontos, temos totais chances de vamos buscar. Lembrando, isso, sem o Payet ainda. Também é importante ressaltar que além do Payet, que não vai poder jogar porque tem que cumprir suspensão pelo jogo lá na França que ele teve e que ele agrediu um jogador com tapa na cara, ficou com três jogos de suspensão e só cumpriu dois na França, Figueiredo também não foi relacionado. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, Figueiredo não foi relacionado por opção técnica. Então eu acho que ele não está conseguindo ainda viver o propósito. Não ainda está aguentando o processo, esperamos que vá conseguir o processo bem, né, que o processo acabe logo e que a gente viu o propósito, mas enfim, Figueiredo está fora do jogo contra o Palmeiras por opção técnica de Ramon Dias. O Ramon, inclusive, que já provou que com ele os jogadores ou jogam bem ou não jogam. Viu que o Pumita estava mal? Colocou o Robson de lateral e o Pumita até chegou a não ser relacionado em alguns jogos. Viu que o Alex Teixeira, titular absoluto, não estava rendendo e o Alex Teixeira nem entra mais no segundo tempo. Realmente acabou o Alex Teixeira, pelo visto, no Vasco. As últimas notícias sobre ele, inclusive, dessa manhã, disseram que o Alex Teixeira está de boa, está treinando normalmente, quer voltar, está treinando, não mudou nada em relação ao psicológico, não está de cabeça abaixo, está fazendo de tudo para recuperar a titularidade. E eu, sinceramente, respeito muito o Alex Teixeira por isso. Eu queria que poderia estar ganhando muito mais na Série A, ou em um time europeu, o time da Ásia, enfim. Até na Arábia, talvez, a gente vai se vaga, mas ele preferiu vir para o Vasco numa Série B, ganhando muito menos e, mesmo assim, se manteve. Acho que eu estou sinto a resolver, pelo menos, respeitar o Alex Teixeira, porque ele poderia não estar no Vasco. Ele demonstrou amor que todo mundo pede de todos os crias que saem do Vasco. Espero que ele derrota por cima e jogue muito bem. Caso isso não aconteça, terá meu respeito da mesma forma. O Alex merece muito. Além disso, temos o Léo Pelé, que também não vai para o jogo, está suspenso. E é isso. Amanhã, a vitória é nossa, o empate é nosso. Enfim, a gente vai pontuar amanhã. Temos que pontuar amanhã.